Cigana! E pra gente entrar a cigana, certo? Fala pra cá, Nicole! Duas pesadas, bolsas! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Maranhão e São Paulo, quem começa é Nicole? 45 segundos, 90, vocês já sabem como é que funciona. Pode soltar o beat, BG! Lá da mão pra cima, gente! E a maldade vem do homem que deu vida pra você! Vai morrer ou vai matar! E a bondade é da mulher que não deixou nada faltar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! particular! É na rosa, caralho! A rosa, caralho! É na rosa, caralho! Veio na hierro yes of course! Lá da rosa, caralho! Que tá no pódio quando cê tá preparada Então, eu nunca vou parar de fazer isso Eu sei que o hip hop é casamento e compromisso Só que todo dia que eu boto as caras no mic Minha prova é montar pra eles que eu não sou isso E isso dói tanto aqui adentro Que eu sinto tanto todo esse movimento É como se a vida já tivesse passado faz tempo Mas eu lembro do passado e assim só lamento Ou cê não lamentasse o que seria O que é de um MC sem sua melancolia E é por isso que hoje eu faço poesia Pra provar que eu sou foda e é todo santo dia Mas com a melancolia eu mando emoções E pra te mostrar que no final eu honro todas as minhas razões Cê tá mostrando o seu coração, mas tudo bem Eu arranco o coração e arranco de você, tudo bem Pra mostrar assim é o que convém É a inteligência que ele mostra que não paga convidem É a inteligência que se mostra que é de tempo pra fora E é essa toda a verdade que me convém E que seja verdade do que você tem assim E eu mostro a sagacidade que existe em mim E que mostra um pouco daquela mostra sagaz E hoje eu arranco corações e arranco a tua paz Que seja independente do que seja a peleja Eu mostro aquela verdade que ninguém veja Aquela verdade empírica e espírita e no final das contas Ela nem entende a minha lírica Mas tudo bem que seja alguma coisa mais profunda Além daquilo que você veja E no final das contas se quiser ganhar de mim Ela tem que arrancar um pouco mais essa peleja O que te vira e já virou É pra mostrar que todo aquele coração que um dia se emocionou Que seja a verdade do que você não cantou Eu vejo a mentira nos seus olhos de quem já falhou E pode assim falar E pode assim falar E pode até chegar mais perto pra me enfrentar Que eu tenho cada vez as provas pra nos regritar E emanar minha verdade que você não vai constar E que seja assim Rodada de variedade E de tudo aquilo que não vale nada Mas que seja a vaidosa E que seja toda a verdade E que você manda nessa verso e prosa Ou que mostra a prova Quando você pega no mic E que mostra a prova Quando você tá no hype E que mostra a prova Quando tá no underground E não importa nem se você vai passar de fase Você falou que eu sou mentirosa no R.A.P Por isso que na base eu já vou desenvolver E ae parceira, hoje você pagou pra ver Já diria um ditado Que criste que me é o que falta em você Ae, que essa é a parada na sessão Por isso que eu faço rap com meu coração Se a vida me bater Ela é um baba-robo Que se o mundo capotar Nós vai levantar de novo Você vai entender que você quer rivalhar a parada A cena te odeia A perante é improvisada Sabe qual que é a vinda Agora você tem sua crença A cena me odiava Eu sou melhor do que eles pensam E aí, quando eu tô indo aqui na sessão Eu carrego tudo aquilo no meu coração É como se o rap é uma arma de emoção Mas você puxa o gatilho Você que decide ou não Ae, e hoje eu puxei e tava na mira Sem maldade, mano Você sente minha ira E aí, parceira Na base de cê se fudeu Meu inimigo é meu reflexo Só ele é melhor que eu É isso, é isso, é isso Voto das juradas em 3, 2, 1 Um voto terceiro Um voto Nicole Logo terceiro round Quem que é terceiro round nessa porra? Grita sangue! Jorge! Joga a mão pra cima todo mundo Joga a mão pra cima todo mundo que tá vivo no bagulho, certo? Mão pra cima geral Solta aquele, DG Aquele que você separou especialmente pra hoje Cê só tem duas opções e quando você vai escolher, cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A seletiva é regional, não vai definir você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vão, 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 vão Vão, 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 vão Mas cê sabe que eu chego e é na máxima disciplina Por isso que nessa fase eu aumento o clima Eu vou te mostrar que essa aqui que é a sina Hoje não escorre sangue, hoje só escorre o rima E é isso que tá fazendo, cê sabe que eu vou pro bang Enquanto isso escorre sangue, nunca que vai ser uma gangue E aí parceira, eu faço rima e cê perdeu Hoje cê vai entender que seu sangue é igual o meu É, é igual o meu e hoje você vai entender Não tá escorrendo rima, tá faltando proceder Aquele paguei pra ver, aquele que é conduta No final se você quiser ganhar, corre pra luta E que seja assim, aquela verdade Já falei daquilo e mais uma vez a vaquidade Cê disse eu bater assim no peito, esse é o conceito Viemos pra quebrar e mostrar que é mais que burro e peito E é mais que burro e peito perante essa parada É toda a palavra que já tem na caminhada E aí parceira, na base eu tô capaz Não é só fundar e peito, é muito mais do que cê faz É, é muito mais do que eu faço, eu falei disso É muito mais do que ser honra, a palavra é compromisso É muito mais do que ser submisso E hoje eu vi a prova viva de que eu posso fazer mais que isso Faz a mais que isso, meu mundo seja você Por isso que na base eu vou mandando o EAP E aí parceira, hoje eu vou soltar minha voz Você é muito mais que isso, a cena não é mais que nós É, seja mais do que você, ela vai falar E hoje eu vi a que vim mostrar E quando você ver muito mais do que eu sou Cuidado aí, Nicole, sim, é que cê vai se assustar É, então você vai se fuder Porque a rima é um sombro Se aqui cê é mulher, hoje eu sou mulher em dobro Aê, tá ligado o que eu vou te falar É a vergonha pra cena, pra ganhar tem que provar É, cê é mulher por quê? Porque cê tem buceta Cê vai ser mais mulher quando vier a minha caneta E quando cê minha rima, e quando cê minha cita E no final não te xingue quem faz rap por cê mina É porra Tá pro reto na rosa Tá pro reto, mano Aí, adiante vai, independente de quem passar, certo? Muito barulho pra essa batalha Então é que chamas do FIA Voto das juradas em 3, 2, 1 Um voto pra cá O valor é louco Menos mal, eu também que trabalho A gente consegue Certo Nicole começou, Cigana respondeu, votou pra uma, não votou pra outra, certo? Barulho pra quem gostou das rimas da Nicole! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas da Cigana! Cigana tá na próxima fase, mas muito barulho pra Nicole, família!